Música Dados de nascimento? 6 do 2 de novembro. Signo? Acordo. Nascimento de idade? Idade? 16 anos. Altura? Peso? 62 quilos. Posição de um jogo? Meia técnico. Time do coração? Você. O nome do time? Quais são os objetivos profissionais? Quero ser a competência. É, então, grupo de bola também. Por que participar do intersala? Porque... Comensões. Quais são legais? Solteira, calada, relacionamento. Melhor amigo? Melhor amigo? Eu acho que o mal é esclavo. Ô, eu vi... Eu vi a uma margem aqui, ó. Beleza você e uma palavra. Eu vi no colégio, né? Tenho uma palavra. Oi? Eu vi no colégio, né? Tenho uma palavra. É 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 uma palavra. Boa tarde, obrigado, estamos aqui com mais um do líder e do capitão do time e aguarde a próxima. Legenda por Sônia Ruberti